Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Stardew Valley galera, que começa esse vídeo mandando um salve aí para os membros do canal, galera, muito obrigado aí a todos os membros que contribuem aí para estar ajudando a evoluir o canal e também galera, dá infelizmente uma notícia muito triste galera, é, então o Jack morreu, cara, o Jack infelizmente faleceu, então o Jack, para quem não sabe, é o meu cachorro, era o meu cachorro da vida real, né? E ele infelizmente faleceu hoje e deixa o seu legado, né? O nome lá no cachorro do Havestmon Friends, primeira e segunda temporada, né galera? Então, eu estou muito triste, mas por vida que segue, cara, é foda, é foda, perder um ano de mal de estimação é realmente muito difícil, queria muito agradecer a todo mundo do WhatsApp lá que me deu, do grupo do Atos, que deu uma força aí, pô, valeu mesmo galera, e é isso aí, vai deixar saudades, cara, pô, o Jack foi um cachorro incrível, É isso aí, tenho nada que falar, então galera, vamos lá, vamos continuar aqui o vídeo, valeu mesmo aí galera, valeu mesmo, ah é, olha só, é, a Robin, a Robin, a Penny, ela nos dá aqui uma fruta estrela, né? Eu completei, acho que 13 corações com ela, deixa eu dar uma olhada aqui, hum, 12, 12 corações, é, com 12 corações ela te dá mesmo, tá beleza? Então galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, além disso, né, além de pegar isso aqui, eu vou estar pegando também o amuleto da sorte, tá? O amuleto da sorte foi um item que eu esqueci de pegar no vídeo passado, tá? Já dá pra gente pegar com o pet coelho, teve um inscrito que falou, porra, você tem que completar o cinema primeiro, não galera, não precisa completar o cinema, tá? Você só precisa ir lá, na verdade eu acho que você precisa achar o recado, deixa eu ver aqui, eu não lembro qual recado que é, é um que... Eu acho que é esse aqui, né? Não, eu acho que é outro, calma aí Eu acho que é esse aqui mesmo, galera, esse recado aqui eu acho que é o recado que você tem que pegar pra poder liberar o pet coelho, tá? O negócio lá, então vamos lá, que eu, nesse vídeo aqui eu ainda vou fazer mais algumas coisas, tá? Ainda vou ter que ir lá na moeda do Poico Beleza, eu tô com o pet coelho aqui, nossa, o pet coelho demora demais pra dropar, velho, você é louco? Ai, ai, tá, vamos chegar aqui E galera, é o seguinte, esse amuleto da sorte, eu andei dando uma pesquisada e eu não achei quanto que ele aumenta, né? Infelizmente nenhum lugar fala, cara Eu não sei, eu não sei quanto ele aumenta, acho que aumenta 1 de sorte, né? Não sei, não sei Então olha só, pra você conseguir o amuleto da sorte você precisa de um pet coelho Eu acho que tem que pegar o recado da sorte, dar o recado secreto Você chega aqui do lado do caminhão, ó Ah, você precisa de um golpe de sorte? Sim Ele me dá o amuleto da sorte, tá? Você recebeu o amuleto especial, você sente uma aura boa ao seu redor Beleza Ele só fala que a aura aumenta permanentemente, né? Se você olhar aqui na carteira ele tá aqui, ó Amuleto especial Eu acho que ele aumentou 1 de sorte mesmo, hein? Mas, beleza, não sei, não sei Não fala, tá ligado? Todo lugar que eu olhei não dizia quanto que aumentava, então Deixa aí, né? Tá, galera, vamos voltar aqui pra fazenda que eu vou dar uma passada Na verdade eu vou por baixo aqui Vou dar uma passada na mulher do puíco pra ver se ela está vendendo pilhas E eu também vou pegar a madeira de lei Ah, é, peraí, hoje é sexta-feira, é verdade, peraí Vou aproveitar pra passar no esgoto logo pra comprar o irrigador de irídio Calma aí Infelizmente eu ainda não botei minha profissão de... Ai, o teclado bugou Ai Para de bugar o teclado, desgraça Aí, ó Nossa, eu dei meus cliques Ainda bem que eu cliquei no lugar que eu... No negócio que eu queria comprar, né? Mas, beleza Então vamos lá, galera Vamos na mulher do puíco lá Pegar a madeira de lei E depois, galera, eu vou dar um partil pra pegar a foice de ouro É isso aí Acho que a última ferramenta que a gente tá faltando, né? Pegar Peguei toda, já peguei o... A peneira, né? Peguei os utensílios pra colher leite Colher lã Que afinal nem... Ah, é... Nem preciso mais porque eu tenho auto-colhedora, tá ligado? Então... Tudo bem Chega aqui na mulher do puíco E aí, minha querida? Como é que tá a vida? Ah, ela tá vendendo papoula Eu vou comprar essa papoula, tá, galera? Porque... A papoula é um item que... Que a pene ama, tá? Placa de pedra, beleza Agora vamos dar chegada aqui do lado e colher a madeira de lei Ahn... Eu nem coloquei meu machado pra ouro, né? Eu tenho que colocar essa desgrama pra ouro Acho que eu vou colocar ele pra ouro Acho que eu não vou usar ele Deixa eu pensar aqui Eu vou usar o machado pra mais alguma coisa? Não, né? Acho que só colher a madeira de lei mesmo E eu posso ficar um dia, dois sem colher a madeira de lei Tranquilo Maravilha Agora, galera Agora que eu peguei o amuleto Só tá faltando A gente pegar mais um anel, tá? Um anel da sorte Que a gente... Esse anel da sorte a gente consegue dropar na mina, tá? Na mina da caveira Então vai ser um pouco difícil, né? Eu dei muita sorte de dropar esse anel de... Da sorte de primeira, né? Lá na caverna da caveira É isso aí Acho que no próximo vídeo, galera Eu vou... É... Eu vou descer na mina da caveira, tá? Eu vou levar o stiling É isso aí Pronto Eu já fiz tudo o que eu tinha pra fazer aqui Agora eu vou passar em casa Guardar essas coisas E depois eu vou partir pra pegar a foice de ouro, tá? A foice de ouro, galera Ela pega um pouco... Ela pega um pouco mais distante do que a foice normal, tá? É bom pra colher... É bom pra colher esse mato aqui, ó Beleza Deixa eu dar uma passada rapidinha aqui no... Nos poicos Pra poder pegar as trufas Nossa, tá dando bastante trufa, hein? Valeu o inscrito que falou aí Pra... Pra me ficar o pão no coração com eles Que eles davam mais trufa, né? Muito legal Tá Teve um que entrou pra dentro, né? Filha da mãe Volta aqui, poico Desgramar, viu? Tá, eu vou colocar essa trufa pra... Oh, Deus Exatamente 10 Era tudo que eu preciso Vou colocar essa trufa aqui pra craftar E à noite eu volto pra pegar mais, tá? Tô dando duas viagens Ah, e faltou também botar a comida das vacas, né? E os meus cocubelos não deram nada Meu Deus Tive aqui... Ah, olha só A maionese nula Começou a dar E o meu dinossauro ainda não nasceu também Pô, sacanagem, cara Eu quero ver o dinossauro Eu quero ver o dinossauro aqui Peraí Eu tenho que construir mais Negócio de fazer... Coisas de... De... Com ovo, tá ligado? Esses que tem aqui não tão dando pra... Não tão dando pra coisar tudo, tá ligado? Se bem que agora deu Mas tem alguns dias, galera Que dropa mais ovo de pato, eu acho Aí acaba que... Acaba que não dá, tá ligado? Tá, o dinossauro ainda tá nascendo aí Cadê a palha? Inclusive eu tenho que comprar mais Eu tenho que comprar mais comida pros animais Tá, deixa eu pegar aqui o leite Caramba, eu queria que esse leite ficasse tudo de rídeo logo Pra facilitar a minha vida, tá ligado? Mas é beleza Tá Bom, acho que isso é tudo Cuidei aqui dos animais Agora vamos dar um pulinho lá no... Na caverna lá Pra gente conseguir pegar o... A força de ouro Pô, não vou precisar de muita coisa não Só... Só realmente a espada, tá? Espada da galáxia aí E a sola tudo lá Mas primeiro Deixa eu guardar algumas coisas aqui Ahn... Esse aqui vem aqui, né? Isso Ih, o queijo eu esqueci de botar lá no negócio Sacanagem O irrigador eu tô guardando aqui Ahn... Tá, esse aqui é da primavera, né? Pera aí Aí Isso aqui eu vou vender Isso aqui eu também vou vender Aproveitando que eu já peguei, né? E a bancada de trabalho eu coloquei aqui Mas não dá pra craftar nada Porque não tem nenhum baú em volta dela, tá ligado? O que eu acho muito chato, né? Podia ser... Pegar a área toda do barracão, né? Acho que seria mais legal assim Aí tipo assim Todos os players dos Estadual Vale, tá ligado? Iam fazer... É tipo um galpão só pra baú, tá ligado? Acho que seria... Acho que seria mais legal, tá ligado? Então... Beleza Bom, pessoal Agora eu vou... Lá na caverna Deixa eu aproveitar pra pegar esses... Esses negocinhos aqui Beleza Bom, galera Pra pegar a foice de ouro Você precisa ter liberado as... É... A pedreira, tá? A pedreira E a pedreira você libera... É... No centro comunitário ou na joja, tá? E aqui tem um irídio Eu já sabia desse irídio, tá? Porque eu tinha dado uma olhada aqui antes Do... Antes de gravar o vídeo Maravilha Deixei pra pegar o irídio em vídeo aí Um irídiozinho pra conta Maravilha Depois eu vou ter que dar uma limpada nesse... Nesse pedreiro, né? Tá, deixa eu fazer o seguinte Eu vou botar a comida do lado aqui E é isso Vamos nessa Deixa eu dar até uma comida aqui Que eu perdi um pouco de HP Não, não pedi um pouco de HP não É porque eu peguei a... A fruta, né? Tá, como que funciona isso aqui? Ai, meu Deus do céu Ai, funciona que eu apanho Sai Ai, o teclado bugou Para de bugar o teclado Desgraça o teclado Tem que trocar esse teclado Bom, galera Como que funciona esse lugar? Esse lugar Ele é um caminho único, tá? Ele não tem andares E você... E no final vai ter O... A foice, tá? É bem fácil de pegar até É recomendado que você tenha A espada da galáxia, né? Para conseguir dar... Resistir as criaturas daqui Meu Deus, quanto... Quanto cobre Não vou resistir Eu tenho que pegar Inclusive cobre, galera Eu vou precisar para fazer As torneirinhas, tá? Depois Então eu vou pegar aqui Tá, tem dois caminhos Eu vou por esse aqui Que está mais perto Ai, meu Deus Espada Sai, a criatura Meu Deus, está cheio de gosme aqui, velho Inclusive, aqui, galera É um lugar onde spawna Monstros aleatórios, tá? Então... Ai Meu Deus do céu Aqui é um lugar onde spawna Opa, essa pedra aqui Não, é só uma pedra normal É um lugar onde spawna Monstros aleatórios Então é bom para você Catar algumas coisas de monstro Essas caveiras Inclusive, acho que tem chance De dropar Artefatos, né? Para mim, que estou precisando Do... Do pergaminho do anão, né? Acho que seria bom Mas tudo bem Tá Ih, não é bom andar Não é bom matar uma caveira De cada vez Porque se você for andando Você vai atraindo mais Tá ligado? Ai, meu Deus Caramba, essas Desgraças me deu muito dano Sai Sai, caveira desgraçada Ai, meu Deus Apareceu outra Ai, meu Deus do céu Bora, bora, bora Deixa eu começar por aqui Come mini harvest Come, meu filho Que é que nós estamos Esse perigo Nós estamos Em perigo eminente Aí, beleza Ah, meu Deus Mais caveira Meu Deus Logo três Ai Desgrama Pega isso aí É, podia ter Deixado para pegar depois, né? Mas tá subindo Ó, dropou a caveira Para a histórica Que foi É um artefato Que ainda não dropou Ó, dropou um anel também, ó 10% de chance De dar crítico É Não é aquele anel Que se diga Minha nossa Que anel, mas Tá aí, né? De graça, né? Até já são na testa Tá, deixa eu chamar logo a atenção De todo mundo aqui Que eu quero Quero agilizar um pouco Senão eu vou demorar 10 horas Aqui nessa caverna Morre, desgraça Ah, vai cagar então Será que já tá no final, véi? Eu quero final Não aguento mais Aí, chegamos Então, galera Aqui a gente consegue A foice de ouro, tá? Opa Calma Calma com o meu teclado burro Aí Chegando aqui A gente clicando nessa estátua A gente consegue A foice de ouro, tá? Não é nada demais, tá? Essa foice de ouro Ela só é um pouco mais longa Que a Que a foice normal, tá? E esse é o momento Da aposentadoria Da nossa É Da nossa foice normal Eu esqueci de dar upgrade No meu machado, né? Podia ter dado upgrade hoje Tudo bem Sexta-feira fui na Alemanha do Poico, né? Comprei o irrigador de tirídio E aí saiu tudo certo Tá, agora eu vou pra casa aqui Meu Deus Essa caverna é muito bizarra Não aguento ficar aqui Eu não sei nem se tem alguma utilidade Pra essa caverna Além de pegar essa foice Eu não sei se tem algum bicho especial Que aparece aqui, tá ligado? Ou se tem Sei lá Dropiridio Ou algum minério assim Eu acho que Não sei Não sei Não sei que essa pura É grande pra cacete, hein? É belice Tá, voltar aqui Eu vou vender as coisas Eu vou dormir E galera Olha só Tô com 362 mil Esses 362 mil Foi do É Dos morangos, tá? Eu vendi todos os morangos Que não eram normais Eu guardei só os normais Pra gente fazer geleia, tá? E falta bem pouquinho Pra gente conseguir fazer Todos os tonel, né? Teve uma inscrita Que falou aí Porra, bicho Vai comprando os tonel Um pouquinho e tal Mas Sei lá, galera Eu prefiro juntar tudo logo Fazer tudo de uma vez Tá ligado? Fazer um vídeo bonitão assim Fazendo É Completo assim O galpão Eu acho mais legal Mas você que tá jogando aí, né? Pô Vai comprando aos pouquinhos também Acho que é legal assim também Não precisa comprar tudo de uma vez Que nem eu não aqui Eu só tô comprando Eu só vou comprar tudo de uma vez Porque Pra ficar mais bonitinho em vídeo Tá ligado? Mas tudo bem Caramba, consegui várias coisas, hein? Consegui um anel Anel de água marinha Fóssil O fóssil eu tô guardando aqui, ó Artefatos E não tem irídio, né? Deixa eu guardar irídio aqui Guarda aqui Esse anel Equipamento eu tô guardando aqui Na parte de cima Nesse aqui, ó É nesse aqui mesmo Tem uns bagulho que eu tenho que jogar fora aqui também, velho Essas armas aqui Tem um monte de arma bosta Tipo essa aqui, ó Espada enferrujada Tá aí o resto É tudo aqui, ó Essa coisa aqui Eu acho que é Não Mano, na moral Eu vou pegar esse aqui E vou guardar aqui, velho Pera aí Esse aqui, ó Esse branco e esse verde Eu vou guardar aqui na parte de baixo Opa Aí, ó Completou certinho Maravilha Agora vamos lá pegar as trufas, né? Só falta isso pra gente terminar o dia E no próximo vídeo, galera A gente vai fazer uma exploração aí Uma exploração avançada na mina Maravilha Descer aqui Cadê as trufas? São sete horas, né? Seis horas eles saem do... Eles voltam pro celeiro Maravilha Vou botar pra fazer seis aqui Amanhã eu pego E vendo E assim encerramos o dia, tá, galera? Só quero ver quanto que eu vou faturar Eu podia vender logo tudo do... Do celeiro ali, do galinheiro, né? É... Vou deixar pra vender o próximo vídeo, tá? O próximo vídeo eu vou pegar tudo e vender Deixa eu dar uma organizada aqui Isso aqui vai pro... Tem como vender, não? Essa espada? Deixa eu ver Tem não, né? Equipamento não tem como vender, não Acho que só lá na guilda dos aventureiros É tão pouco que dropa Que não vale nem a pena, tá ligado? Ah, é Deixa eu mostrar pra vocês a foice aqui, ó Ela pega uma mais na frente, tá? Olha só É bem mais rápida Com certeza E eu acho que dropa mais, né? Tô percebendo aqui que dropa um pouco Ai, caramba Não, não, não Para, 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 para Meu silo encheu Por isso que não tá dropando mais, tá ligado? É, parece que ela dropa um pouco mais Ai, meu Deus Meu teclado bugou Desgrama de teclado É... Então é isso, né, galera? Olha só Essa foice até que é legalzinha Não é ruim, não Mais um reforço aí E eu esqueci de guardar a nossa foice antiga, né? Pera aí Deixa eu guardar aqui Opa Rubi Maravilha Domingo Eu vou lá no deserto, né? Então eu vou precisar de tudo que eu tiver Ai, faltou E guardar foice Tá, equipamentos eu tô guardando aqui Equipamentos que eu uso no dia a dia Armas eu tô guardando no outro baú lá Então é isso, galera Vou ficando por aqui Próximo vídeo tem o vídeo da exploração, tá? Pera aí Deixa eu organizar aqui Pene, meu amor Você ainda está acordado Vai dormir Vamos dormir Deixa eu dormir aqui Que eu quero ver quanto Quanto dinheiro eu vou fazer nesse dia Só pra gente estar Tem negócio fechadinho 27 mil É, foi bom Foi bom 2 mil queijo Então eu tô fazendo 2 mil G por dia Com as vacas, tá? Muito bom E 25 mil de óleo Não tem nem como O caralho é muito bom Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu e fui, galera E aí